A nossa vida, olha só quanta coisa Deixa eu tirar aqui as stones que ele fez Sai, 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 sai Eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer próximo Temos que descolar uma casa num lugar maneiro Mas isso vai ficar pra um outro episódio, não vai ser agora nesse instante não Tá bem que esse aqui arruma sozinho Deixa eu botar as stones pra cá também Isso tudo pra cá, comida, não preciso de comida, não preciso de comida Ahn, deixa ele organizar de novo Muita cobblestone, tá vendo? Isso tudo dá pra gente fazer automático também Automatizar toda essa budélia Deixa eu comer alguma coisinha aqui Show de bola Pode voltar, só precisa de 3, tá ótimo aqui Bom, é isso Então agora nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar essa turtle Vamos tirar daqui E vamos botar ela em outro lugar Tá bem legal Vamos fazer ela ir pra lá, né Pra cá, nessa direção aqui Vamos botar ela no chão Ó, de novo Eu não preciso fazer isso tudo de novo, né Eu só preciso botar Ué, não tá no programa não? Ah, então vamos lá É, como é que é? FastBing Get Biej Biej Ok Biej de internet, aí falhou de novo que droga né internet tá uma bodega hoje, ai tá falhando porque eu tô sem internet, tá caindo calma aí, assim que eu voltar a internet aqui, eu vou mostrar, eu vou fazer isso aqui do zero com vocês e vou salvar de novo, eu vou botar ela pra funcionar dessa vez eu vou fazer o seguinte ó vamos pedir pra ela fazer 4, 1, 2, 3, 4 de altura por 1, 2, 3 4, 5, fazer um túnel gigante por 5 de largura beleza? 1, 2, 3 4, 5 isso aí, 4 de altura por 5 de largura e minha internet não voltou ainda não voltou, cacera, bom já volta 5 e volta a internet, aguenta aí muito bem galera, minha internet voltou, eu tô aqui fazendo download, já fiz o download do programinha epicmine nós vamos fazer de novo, então é o seguinte eu descobri uma parada que eu tava fazendo túnel de paralelo, eu só quero um qual é a largura largura, peraí não, é, qual é a largura do túnel nós vamos fazer largura de 6 qual é a altura nós vamos fazer a altura de 6 também 6 por 6, beleza? e qual o comprimento? vamos fazer ele de 50 50 blocos caraca, coisa pra caraca nós vamos fazer regular chests 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 vamos fazer tocha e ele quer que passe por específicos? não, vamos fazer isso aqui é, vamos fazer isso aqui P eu vou explicar o que é isso aqui vocês vão ver agora eu quero salvar? então, eu quero salvar porque o senhor não tem que baixar o tempo todo vamos salvar eu quero gerenciar os espaços extras sim número de fuel 1 é de tochas 1 chests 1 undesired itens que eu não quero que ele armazene eu quero eu só quero 2 cobblestone e o outro lá ele vai pra esquerda ou pra direita? ele vai pra direita muito bem tochas vamos aqui no 1 fuel isso não tem aqui de novo a metadinha aqui não vai acabar não, eu acho é o 2 chests é no 3 acho que tem pouco pelo tamanho do negócio que eu mandei fazer tem pouco eu tenho que fazer mais um chest aqui pera aí mas pelo menos um de 2 vou fazer mais 2 e vou ter que ir lá fora pegar a madeira tá mais 2 aqui pelo menos tá should sample of itens tá quais são? 4 e 5 1, 2, 3, 4 então 4 e 5 eu não quero que ele pegue cobblestone é muita cobblestone quanto que eu já tenho eu não quero cobblestone não vai pegar cobblestone e agora agora não quero que pegue gravel gravel tem demais cara é muito gravel muito bem vamos lá o slot 1 a tocha 2 é o combustível o 6 está no 3 e no 4 e 5 se eu não quero dar start ele vai começar essa brincadeira ele vai embora galera ele vai embora deixa eu botar aqui pra não aparecer nada vou dar esse mole aqui porque já está escuro aqui olha lá meu turtle 2 está lá então como eu dei esse save aí eu salvei a configuração se eu quiser um túnel desse mesmo tamanho é só eu chamar de novo epic mine e pronto já está tudo configurado e pronto entendeu eu acho que ficou um túnel legal mas eu posso ficar mexendo isso daí etc etc depois eu vou agora eu tenho que aprender a como mexer no ah deixa eu ver ele está descartando o cobblestone deixa eu ver ele está salvando mas ele vai descartar quando chegar ali eu acho agora eu tenho que descobrir como faz pra fazer isso com madeira porque madeira é muito importante bom galera então as nossas turtles estão aqui eu vou fazer o seguinte agora espero que vocês estejam gostando desse vídeo mas nós vamos ficar por aqui porque que eu vou fazer agora na verdade eu tenho que fazer uma proteção aqui eu tenho que aumentar esse meu local aqui fazer uma proteção porque conforme ele vai eu vou abrir um terreno aqui ele vai aparecer nos monstros vai abrir um monte de coisa é bizarra é bizarra aparece muita coisa aqui eu tenho que me proteger outra coisa eu tenho que fazer já os transportes os transportations são os tubos que ele transporta automaticamente e eu tenho que fazer isso eu tenho que arrumar um lugar pra minha casa também eu vou arrumar um lugar pra minha casa e vou dar uma organizada aqui beleza no próximo vídeo vocês vão ver isso pronto espero que vocês estejam gostando aqui tem muita coisa interessante agradeço a sua audiência não se esquece de se inscrever aqui no meu canal nas minhas redes sociais me segue aqui quem quiser quem tiver o feed the beast e quiser jogar comigo na moral sussa de boa me avisa valeu obrigado pela audiência de vocês aí já escorreu a água aqui um abraço até o próximo vídeo valeu fui